Essas são as estradas de Santa Filomena, por onde passam diariamente alunos. Essa estrada dá acesso, é uma das principais que dá acesso à Serra do Inácio, uma região populosa, dos trabalhadores de mandioca, por onde faz muito tempo que não passa mais uma patrol para fazer a limpeza das estradas. Não é uma questão do último ano, é uma questão de abandono. Essa estrada tem um trecho já chegando na subida da serra, um local muito inclinado, onde a população, por conta própria, já fez um revestimento de cimento para que os carros consigam subir a serra. Mas houve chuva, algumas chuvas, e danificou outra parte da estrada, que hoje está isolada, não chega mais na Serra do Inácio. Essa estrada aí passa uma van que transporta alunos. A gente vê que tem um local ali, uns três locais, que a prefeitura mandou uma rede de escavadeira para colocar uma espada de pedras, porque estava impossível a van trafegar. Mas a situação é assim, muito crítica, coberta de mato, de pedra, de buraco. E não é só essa estrada que está assim, são muitas estradas do município, estradas principais, estradas tradicionais, como é o caso de uma estrada que sai do distrito de Poço Cumprido, que dá acesso à PS625. Essa estrada também hoje está praticamente isolada, porque faz muito tempo que não passa uma máquina patrol. O município é provido de equipamentos, de máquinas pesadas, como pá mecânica, rede de escavadeira, patrol, que ficou, foi adquirido na gestão passada. Mas, infelizmente, a gente não vê esses equipamentos sendo utilizados em benefício da população. O prefeito vai ao rádio nos domingos, num programa que ele diz que é de prestação de conta da prefeitura, mas, infelizmente, ele faz desse programa um lugar de se vangloriar e dizer que o município está a mil maravilhas, que não tem nada faltando. Mas a gente que anda pelo município, como eu, convivo com essa realidade cruel. Você vê ali o Poço Cumprido. Essa é uma realidade cruel que deixa a gente constrangido, que deixa a gente insatisfeito, porque a gente sabe que a máquina pública tem dinheiro, que esse dinheiro está sendo gasto, mas a gente não vê os benefícios em prol da população. As estradas são só uma das principais carências do município, mas nessa mesma região que passei hoje, Serra do Inácio, não tem também médico nas unidades básicas, e não tem enfermeiro, não tem remédio. Está faltando muita coisa nesse município. Santa Filomena, em dois anos e meio, está regredindo. E o motivo do prefeito dizer que o município é mil maravilhas, é que ele alugou três casas de apoio e que paga salário do funcionalismo municipal, que hoje anda longe do que era antigamente, que paga em dia. Essa estrada aí, a estrada do Parque Eólico, em cima da Serra do Inácio, a gente entrou nela por outra via, e ela está também esburacada, cheia de buracos, de pedras, e está difícil de transitar por ela, principalmente carros de alunos. E a gente entrou nela por outra via, 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 Legenda Adriana Zanotto